Cai a chuva na cidade Cai a chuva, vejo espelho na calçada Persegue minha imagem tua Neste mundo sem ter nada E depois de muito andar, estou cansado de sofrer Já não quero mais vagar, já não sei o que querer E na roleta desta vida Nunca soube o que perder Pois perdi esta partida Talvez melhor morrer Perambulando pelas ruas Vejo espelho na calçada Persegue minha imagem tua Neste mundo sem ter nada E depois de muito andar, estou cansado de sofrer Já não quero mais vagar, já não sei o que querer E na roleta desta vida Nunca soube o que perder Pois perdi esta partida Talvez melhor morrer E na roleta desta vida E na roleta da sua vida E na roleta da sua vida A CIDADE NO BRASIL